Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática. Vamos colocar a apresentação na tela, porque hoje a gente vai continuar uma coisa que nós começamos em uma aula anterior a essa. Na aula anterior a essa, a gente aprendeu a somar números inteiros, né? Número positivo, número negativo, e nessa aula a gente vai dar continuidade com isso, tá bom? Vamos colocar a apresentação na tela, eu me apresento para você e a gente vai aprender juntos aqui já já, tá bom? Bom, essa é a aula de número 18 para você, que é estudante do sétimo ano. Eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática, eu venho lá na Escola Municipal Faustino de Alunima e continuando a operar com números inteiros na aula passada, né? Na aula anterior a essa, com a adição, a conta de mais, nessa aula a gente vai focar, a gente vai olhar para a subtração, a famosa conta de menos. E para isso, o que é que a gente faz? A gente vai para o nosso quadro virtual, que é onde as coisas acontecem, fazendo essa mágicasinha, tirando essa tela e colocando a tela da nossa aula, do nosso quadro, né? Do nosso quadro virtual, já já vai aparecer aí. Olha só como num passe de mágica. Bom, trago para você uma situação hipotética. O que é uma situação hipotética? É uma situação inventada. Mas em matemática, situações hipotéticas ajudam a gente a compreender situações reais que possam acontecer comigo ou com você, tá bom? Então vamos lá. Suponha que em um determinado mês, eu pedi 50 reais emprestado a um amigo. Se eu pedi esses 50 reais emprestado a um amigo, eu fiquei devendo 50 reais a esse amigo, tá bom? No mês seguinte, quando eu pretendi pagar a dívida, o amigo decidiu esquecer o valor que eu o devia. Quanto eu fiquei devendo? Bom, para isso, a gente vai lembrar do seguinte. E quando a gente fala de uma quantia que a gente tem, a gente representa esse número como um número positivo. E quando a gente fala de uma quantia que a gente deve, a gente representa esse número usando número negativo, tá bom? Então vamos colocar isso aqui na tela, para a gente não esquecer. Então o que é que está acontecendo ali? Bom, eu peguei 50 reais emprestado a esse amigo, eu vou ficar devendo a ele, tá? Então se eu vou ficar devendo, dívida, número negativo. Por que que dívida, número negativo? Porque dívida é uma coisa ruim. Uma coisa ruim é uma coisa negativa. Então eu fiquei devendo 50 reais a esse amigo. Mas aconteceu uma coisa interessante. Quando eu fui pagar esses 50 reais que eu estava devendo a ele, ele decidiu esquecer essa dívida. Ele decidiu tirar essa dívida que eu tinha com ele. Ó, tirar a dívida que eu tinha com ele. Em matemática, quando a gente fala de tirar uma quantidade, esse tirar significa uma subtração, significa uma conta de menos. Então acompanha comigo. Ele vai tirar a dívida que eu tinha com ele de 50 reais. E a dívida é número negativo, ó. Bom, agora acompanha comigo. Eu devia 50 reais a esse amigo. E ele tirou essa dívida que eu tinha. Quanto é que eu vou ficar devendo? Bom, professor, é muito simples. O senhor devia 50, ele resolveu tirar essa dívida sua. Não vai ficar devendo nada. Corretamente. Não vai ficar devendo nada. Dívida zero. A dívida foi paga. Tá? Mas vamos entender isso aqui direito. Acompanha comigo. Para essa continha ter dado zero. Só se fosse feito assim. 50 menos 50. Porque 50 menos 50 é zero. Bom, então raciocina comigo. Se é 50 menos 50, esse aqui já está negativo. O outro, para fazer com esse, para fazer a continha com esse e dar zero, vai ter que ser positivo. Então, tudo isso aqui precisa ser um 50 positivo. Tá? E aí a gente vai escrever, ó. Vai ficar menos 50, mais 50. Ou a gente pode trocar de lugar essa ordem. Botar o 50 positivo na frente e o menos 50 atrás. E é claro que isso vai dar zero. Então, por que que eu quero que você entenda isso? Né? Quando eu subtraí, quando eu fiz uma conta de menos com um número negativo, foi a mesma coisa que eu fazer o oposto. O oposto de subtrair um número negativo é somar um número positivo. Então, a subtração, a conta de menos com números inteiros funciona dessa forma. subtrair um número negativo é fazer o oposto. É somar um número positivo. Agora, acompanha comigo. E se eu subtrair um número positivo? Bom, então, já que é para fazer o oposto, professor, se vai subtrair um número positivo, na verdade, vai somar um número negativo. Então, isso acontece na subtração com números inteiros. subtrair um número negativo vira o oposto. O oposto é somar um número positivo. Subtrair um número positivo vira o oposto, somar um número negativo. Você vai entender melhor com esses exemplos que eu vou trazer aqui agora e que a gente vai analisar na reta numérica. tá? Então, vamos fazer ali aquela continha do item A. Menos 3, subtrair do menos 5. Lá, na adição, quando a gente somava um número negativo, ele vinha para a esquerda, quando somava um número negativo. Bom, se quando eu somava um número negativo eu estava indo para a esquerda, se eu subtrair um número negativo, é o inverso. eu vou ter que ir para a direita. Tá? Então, olha só, estamos no menos 3. Deixa eu botar um pontinho aqui para ficar mais legal. Estamos no menos 3 e vamos subtrair 5. Se eu somasse, aliás, vamos subtrair menos 5. Se eu somasse menos 5, eu ia para a esquerda. Como eu vou subtrair, é o inverso, eu vou ter que ir para a direita. Então, daquele pontinho que eu coloquei ali, a gente vai mover eles 5 casinhas para a direita. Ó, uma casinha, duas casinhas, três casinhas, quatro, cinco. E aí ele para no 2. Ou seja, fazer essa conta de menos 3 subtrair do menos 5 é, na verdade, é da 2 positivo. Tá? E a gente viu que subtrair negativo que subtrair negativo na verdade é somar positivo. Então, 3 negativo, subtrair 5 negativo é somar 5 positivo. e a gente viu pelo nosso resultado que isso foi igual a 2 positivo. Mas calma, essa é a primeira que a gente está fazendo. Vamos fazer outra. Vamos aqui na letra B. Número 6. Vamos botar o pontinho lá no número 6. 6. Pronto. E aí eu vou subtrair 8. Se eu somasse 8, eu iria 8 casinhas para a direita. Já que eu vou subtrair, eu vou fazer o inverso. Eu vou caminhar 8 casinhas para a esquerda. Então, vamos puxar esse pontinho 8 casinhas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí ele para no menos 2. Ou seja, 6, subtraindo 8 positivo é igual a menos 2. Como a gente já viu e eu já falei, na subtração, quando você subtrai um positivo, acontece o oposto. Vai acontecer de somar um negativo. Então, você pode transformar isso na seguinte continha. Vai virar assim, ó. Isso aqui vai virar 6 positivo, subtrair positivo, pensa no oposto, na verdade vai ser somar um negativo. Aqui a gente até pode pensar em dinheiro, ó. 8 é dívida, negativo. você deve 8. 6 é positivo, você tem 6. Se você tem 6 e deve 8, você paga o 6, mas fica devendo 2. Devendo, devendo, é número negativo. Devendo 2. Por isso que o pontinho parou no menos 2. Tá? Então, vamos fazer só mais uma para a gente fechar o aprendizado disso aqui de uma vez. Certo? Então, vamos lá. Começou no menos 4. Menos 4. Então, vamos botar o pontinho em cima do menos 4. Menos 4 aqui em cima. Olha lá, o pontinho. e aí a gente vai subtrair um negativo. Bom, se quando eu somava um negativo e a uma casinha para a esquerda, se eu vou subtrair um negativo, eu vou pensar o oposto. Tá? Então, eu vou caminhar uma casinha para a direita. E caminhando uma casinha para a direita, esse pontinho vai parar no menos 3, que é o resultado daquela conta ali. Ou, como a gente já viu, se a gente subtrai um negativo, isso, na verdade, é fazer o oposto. O oposto de subtrair um negativo é somar um positivo. Então, vamos escrever isso ali na continha, porque aí a gente entende melhor. Menos 4 somado com um positivo. Ó. Que a gente pode até pensar assim, menos 4, menos, tá devendo. Tô devendo 4, mas tenho 1. Eu dou o 1 que eu tenho e fico devendo 3. E como é que eu escrevo esse devendo 3? O devendo 3, a gente escreve assim, ó, dívida é coisa ruim, é coisa negativa, 3. Bacana, não é? Bom, e aí, o que é que a gente pode fazer agora? Vamos concluir duas coisas aqui para a gente entender a subtração com números inteiros. quando a gente subtrai um número negativo, é o mesmo que fazer, é o mesmo que fazer o oposto. Somar um número positivo. Prontinho. subtrair um número negativo é o mesmo que você somar um número positivo. Então, aparecer uma conta, uma subtração de números inteiros, onde você vai subtrair um número negativo, você vai fazer, vai pensar o oposto. Esse subtrair um número negativo vai virar um somar um número positivo. E se você subtrair um número positivo, também pensa no oposto. Subtrair um número positivo, é somar um número negativo. Então, a subtração com números inteiros tem esse detalhezinho que chega a ser até interessante. Trabalhar com essa ideia de pensar no oposto para conseguir fazer as pontinhas da subtração que envolve números positivos ou negativos. Beleza? Massa? Bacana? Vamos fazer aquela mágica de desaparecer a tela? Desapareceu. e vamos fazer a mágica para aparecer a outra tela que também vai aparecer agora já já. Vamos lá. Olha só a tela aí. Eu disse que ela ia aparecer. Bom, você curtiu essa aula? Eu curti, gostei de estar aqui, mas eu espero também que você tenha entendido o assunto, as coisas que nós estudamos nessa aula. Beleza? E o que foi importante para a gente aprender nessa aula? Primeiro, a gente usou a reta numérica e ela é muito importante para a gente compreender como funcionam as operações com números inteiros. A gente viu isso na conta de mais que é a adição e a gente viu nessa aula que é a conta de menos na subtração. e o mais importante nessa aula foi a gente efetuar a subtração com números inteiros. Foi a gente aprender a como fazer a conta de menos com números inteiros, ou seja, a conta de menos quando envolve números positivos, negativos e o zero também, porque o zero é um número inteiro. Belezinha? Bacana? Mas, não acaba aqui, você pode continuar aprendendo isso e é por isso que no link da descrição dessa aula aliás, na descrição dessa aula vai ficar o link e esse link tem um videozinho bacana onde você pode acessar e continuar a entender essa coisinha da subtração com números inteiros, tá bom? Acabou a aula aqui, já vai na descrição, clica no link, assiste esse vídeo com calma, com muita atenção e isso vai ajudar você a melhorar a sua compreensão sobre a subtração com números inteiros. Belezinha? Bacana? Bom, eu vou me despedir com muita saudade e muita ansiedade para a próxima aula dizendo para você não esquecer nunca, jamais, que matemática não é problema, matemática é solução, não esquece disso não. Valeu? Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto